Deixa eu ver o último Só Perguntas. O último Só Perguntas foi 3 anos atrás. Eles eram poucos, eles eram 20 só. Se alguém hesitar, gaguejar ou não perguntar, a campainha toca e esse ator será substituído por outro começando uma outra cena, tá bom? Vocês aqui do meio me falem uma profissão. Bruxo. Adorei. Bruxo é o título do Só Perguntas que começa agora. O que... O que você está fazendo? Pode me passar as pernas de barata. São essas nesse frasco azul? O que você achou, é? É muito bom, mano. Sabe a Samanta? Aquela do lado da Jéssica? Você sabia que eu fiz uma magia com um bruxo pra ela voltar pra mim em 3 dias? Ah, a gente tinha que continuar falando dos bruxos? Não foi você que me indicou aquele bruxo da esquina? Você tem amnésia? Você não é meu melhor amigo? Você foi enfeitiçado? Qual o efeito colateral dessa magia para conquistá-la? Precisa encontrar o seu remédio. Você acha que vai ser príncipe pra sempre? Você não acha que a magia é duradoura? Você conhece uma princesinha? Rabbit? Rabbit não foi pão pergunta. Web, você acha que ela é uma bruxa? Ela é uma bruxa. Ahahahahahahahah! Ahahahahahah! Por que nós não deveremos queimá-la? Você sabia que eu posso te dar riquezas e, inclusive, desejos? Você falaria sobre isso em particular daqui a pouco? Quais são os seus desejos, narigudinho? Conhece o prefeito da cidade? Aquele que te deve dinheiro? Você conseguiria matá-lo? Tá indo longe essa. Sabe onde ele está? Tá indo longe. Vocês querem calar a boca? Não estou vendo que eu estou conversando? Ele está na prefeita troca. Pô, ele se matou sozinho, porra! Tchau! 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 Maria, você acha que aquela casa é da bruxa? Você ficou sabendo da bruxa da Raquel do RH? Ela foi despedida? Você não está achando estranho que só está nós dois aqui tomando café no andar inteiro? Como é que eles vão fazer agora? Você está com o seu computador em dia aí? Como é que atualiza um computador? Você não está preocupado em perder um emprego? Você não sabe que eu tenho dois empregos? Qual é o seu outro emprego? Já foi no McDonald's? Da avenida aqui na frente? Acredita que eu estou tendo que fazer hora extra lá? Você é o funcionário do mês do McDonald's aqui na frente? Dá para você ficar quieto? Eu posso falar para todo mundo? Ele perguntou... Tá tudo em paz, Brasil. Nossa! A plateia querendo meter o dedo! Ele perguntou, dá para ficar quieto? Ele falou, dá para ficar quieto? Dá para você ficar quieto? Eu posso falar para todo mundo? Está aparecendo um fiscal de regra no chat. Tá tudo em paz, Brasil. Fique em paz. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Nossa, mas... Eu não sei mais o que fazer. Que isso, mas... Eu não sei mais o que fazer. Que isso, porra? Então você quer Harry Potter? Gibilus Máximus Ímbilus? Defesas? Defesas? Defesos? Por que você é tão má? Você acha que eu sou má? Você não vê que eu só quero te defender, Harry? Me defender como? A pergunta é de quê? Não, não, isso não é uma pergunta. Qual é a minha vassoura? Você deixou mais cedo aqui hoje? Você não tem o... Você não tem o... Você faz amarração? Qual é o nome dela? Consegue ler atrás? Rebeca? Não é isso que tá escrito aí? Não é isso que tá escrito aqui? Não é isso que tá escrito aqui? Não tá escrito? Você trouxe um... Tufo de cabelo dela? Sério, esse aqui? É da Rebeca? Você não perguntou da Rebeca? Não perguntou da Rebeca? Você tem um copo de água no qual ela tomou água recentemente? Posso pegar na mochila? Tá indo bem, tá indo bem. Ela tá amarrada com alguém? Como faz pra saber isso? Esse era muito bom, esse era muito bom. É, isso aí realmente... Clássico, clássico. Não tem resposta. Se a pessoa tá amarrada, tá amarrada. Não tem jeito, né mano? Hackler é só pra cortar a brisa mesmo.